Olha essas pernas de fora, que horror! Verdade, confesso que eu prefiro as que usam burka. E esses seios enormes, quem é que gosta disso? Prefiro as mulheres estilo tábua. E confesso que a Estilinho Crente está voltando e isso me deixa muito feliz. Eu sou mais a Mia Eleonora, que usa vestido comprido, sem decote, sem estampa, sem graça nenhuma. Essa mulher faz sucesso num baile funk, num baile de gala? Jamais! Olha, sou da teoria que qualquer ser humano consegue se passar por alguém da alta sociedade. Basta mudar o jeito de falar e a postura. Que absurdo! Não, essa mulher esbelta, por exemplo, consigo transformar ela na sua Eleonora. Aposto um bilhão de reais que não consegue. Um bilhão? Apostadíssimo! Nos vemos daqui a seis meses, vou falar com ela. Minha Deus, nossa! Olá, boa noite. Qual o seu nome? Valesca. Valesca, eu gostaria de transformá-la numa Lady. Eu? Exatamente. Aceita o desafio? Já é. Então vamos. Valesca, eu? 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 Amém. Tá vendo, coronel? Transformei uma funkeira em uma lady. Realmente, você fez um trabalho magnífico. Cadê o meu cheque de um bilhão? Calma, ainda preciso fazer mais um teste. Ora, faça o teste que você quiser. Vamos ver. Querida, por favor, querida, lembre-se de tudo que eu te ensinei. Querida, por favor, postura, cabeça aqui, ó, aqui. Meu Deus. Tá vendo, Higgs? É natural, está dentro dela. Vai, Higgs, se solta você também. Não, eu não quero. Eu não quero, coronel, obrigado. Você me deve um bilhão. É mesmo? E agora?